Ele busca uma empresa que vai se propor a ter um relacionamento sério com ele. Então como é que a gente faz isso? Antes de entrar nos dados, um dado super importante. Todo mundo aqui que já foi casado e que infelizmente teve uma experiência de divórcio sabe que manter um casamento é muito mais barato, não estou falando só financeiramente, mas também psicologicamente, do que se divorciar. E é a mesma coisa aqui no caso das empresas. Você conquistar um novo cliente, ele custa até cinco vezes mais do que manter um atual. Então por que a gente não tenta trabalhar e manter esse atual? E aí tem um guia aqui de seis passos bem simples. O primeiro passo para a gente ter uma jornada de relacionamento com o cliente com sucesso é o olhar. Tudo começa no olhar. E quando a gente fala do nosso relacionamento, a primeira impressão é a que fica. Então quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê ela bem vestida, a gente vê ela bem arrumada, pode ser pessoalmente, pode ser através da internet, é aquela impressão que fica. A gente tem que se apresentar de maneira impecável. Como que a gente transforma isso daqui para a nossa realidade de varejo? Primeiro, uma boa impressão dentro do site. Então página de produto com informação completa, disponibilidade, um layout bonito, uma página realmente apresentável, a primeira impressão. Falando de atendimento, como que a gente causa uma boa primeira impressão para aquele consumidor? Saiu uma pesquisa no ano passado, da Salesforce, que diz que 39% dos consumidores, eles preferem o canal de autoatendimento quando eles entram dentro de um site. É o canal preferido nos Estados Unidos hoje para atendimento. O grande problema, 40% dos consumidores que buscam esse canal, não encontram conteúdo relevante. Então a gente precisa ter um autoatendimento e precisa ter um conteúdo relevante. Para o consumidor entrar, olhar, gostar do nosso layout, ver a nossa proposta e entender que o atendimento é convidativo. Dois dados super importantes aqui para essa primeira etapa, para a gente não perder o cliente na primeira etapa. Primeiro, 68% dos consumidores desistem da compra ou não voltam a comprar se o atendimento é ruim. E 52% abandonam o carrinho de compras no momento da venda, se não existia um atendimento naquela hora. Super importante para os varejistas guardarem essas duas informações. Como que a gente recupera essa etapa? Como que a gente faz para não perder mais cliente dentro dessa etapa? Vamos descobrir por que o consumidor entrou, olhou e foi embora. E é muito fácil fazer isso. A gente pode utilizar a ferramenta de monitoramento, fazer pesquisa de satisfação com eles ou o teste A, B para começar a entender qual é o nosso layout mais bonito, qual o formato de atendimento mais bonito. Então, foco na etapa número 1. Vamos manter a nossa boa aparência, manter um canal de atendimento importante para o consumidor entender que é da gente que ele vai gostar. Mas aí a gente vem para o passo 2, que é o flerte. Então, até o passo 1, a imagem era o mais importante. A partir daqui, a gente entende que as primeiras impressões são muito fáceis de derrubar. O que a gente é fisicamente, não necessariamente é o que a gente vai expor e vai falar. A gente precisa ser interessante. A gente tem que ter conteúdo e principalmente saber com quem a gente está flertando. Quem é a pessoa que está do outro lado? Como que a gente pode conversar com ela? E trazendo isso aqui para o nosso lado, é muito simples. Tem que ser interessante, não só do ponto de vista do produto, mas também do relacionamento. A empresa tem que estar à disposição do consumidor aonde ele quiser falar. Se ele quiser falar pelo celular, eu tenho que ter alguém disponível do outro lado para atender por esse canal. Se eu quiser falar para o Facebook, alguém tem que estar lá disponível para me atender. Não importa o canal que o consumidor eleja. O importante é que a empresa tem que estar disponível e tem que querer atender o consumidor dentro desses canais. Eu embaso esses dados com principalmente dois números. 82% dos consumidores vão optar por empresas que são multicanais. Ou seja, aquela empresa que oferece a experiência para o consumidor em diversos canais dentro da internet ou através do telefone, por exemplo. O segundo dado que é muito importante. 12% dos consumidores que começam atendimento por redes sociais migram depois para o telefone. Então as informações têm que ser conectadas e têm que ser vistas de uma forma só para a empresa. É muito importante que a experiência do consumidor seja a mesma em qualquer canal. Então se ele entrar em contato por chat, se ele entrar em contato por telefone, se ele entrar em contato por e-mail, a resposta tem que ser a mesma. O prazo tem que ser parecido e a informação tem que ser sempre muito coerente uma com a outra. Como é que a gente faz para recuperar o cliente se eventualmente a gente perder ele nessa etapa? Ou pelo menos tentar não perder mais cliente dentro da etapa do flerte? É muito simples. A gente tem que admitir que a gente não foi interessante. Ou a gente não tinha os canais necessários para o cliente, ou a gente não tinha conteúdo, ou a gente não tinha informação e a gente acabou perdendo. Uma estratégia em meio ao marketing. Então se a gente está perdendo o cliente aqui por falta de informação, a gente pode tentar atingir ele com informação personalizada e mostrar efetivamente o que a gente tem para vender. E aí a gente passa para a terceira etapa, que é o namoro. Então o namoro é a hora que a gente é questionado. É a hora que a gente tem que estar à disposição para esclarecer todas as dúvidas. E principalmente mostrar que somos dignos de confiança. Ninguém vai namorar com uma pessoa que não é confiável. Ninguém vai namorar com uma pessoa que não tem informação, que não consiga passar um mínimo de segurança para o outro lado. Traduzindo aqui para o nosso mundo. Mais uma vez, o autoatendimento nessa etapa é fundamental. A partir do momento que o consumidor está começando a ficar disposto a nos comprar, a comprar alguma coisa nossa, a gente tem que ter o máximo de informação dentro do autoatendimento, para que ele consiga extrair o máximo de informação também da nossa empresa. Outra tática super interessante, investir em treinamento. Os atendentes precisam saber exatamente o que responder para o consumidor em cada momento que ele perguntar. Não adianta ter tecnologia, não adianta ter ferramenta, não adianta ser bem apresentável. Se a minha linha de frente não souber o que a minha empresa faz, o que a minha empresa vende e como ela vende. Um dado super importante aqui. 80% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por um produto se eles tiverem um atendimento de qualidade. A pesquisa diz, na verdade, todo o serviço, desde o serviço de atendimento, até o serviço de entrega, até eventualmente um serviço de devolução. O consumidor entende o valor do serviço e ele está disposto a pagar por isso. Caso a gente perca o cliente aqui, o que a gente pode fazer para recuperar? Primeira coisa, temos que resolver os nossos problemas e os problemas do nosso cliente. Segundo, mostrar que a gente é de confiança. Então, como a gente pode mostrar que a gente é de confiança? Mostrando cases, dando referências dentro das mídias sociais, eventualmente fazer com que o cliente pesquise a nossa reputação online, veja se a gente resolve os problemas, não resolve. E aí tem um ponto super interessante que eu sempre deixo aqui nessa parte, que é uma questão de expectativa. Eu acho que nós, consumidores, e aqui eu estou me falando como consumidor, temos uma expectativa de ser encantado durante o atendimento. Quantos de vocês já foram encantados em algum atendimento? Levanta a mão, por favor. A minoria foi encantada no atendimento. A maioria dos gestores de call center querem encantar os seus clientes, mas a minoria foi encantada. Existe uma frustração por parte do consumidor do que ele espera, de como ele é atendido, e por parte do que os gerentes de call center desejam fazer. Isso é um problema, a gente precisa tentar alinhar. Ou é o alinhamento do consumidor, ele vai baixar um pouquinho o padrão dele, ou nós, como empresa, vamos ter que melhorar o nosso atendimento para encantar efetivamente o consumidor. Se a gente conseguir recuperar e passar da parte do namoro, a gente casa. E aí o casar, a palavra-chave é o compromisso. Então aconteceu, finalmente estamos felizes e a gente assumiu um compromisso. Quando assumimos um compromisso, nós temos que honrar com o compromisso. E a gente tem que garantir que todo o processo seja transparente. Como que a gente traz daqui para o nosso mundo? Nunca acredite que a venda é o fim do processo. Nunca. Para quem é casado, o casamento nunca é o fim do processo. O casamento é o início do processo. Eu não fui casado ainda, mas eu tenho muitos amigos que são, e eles me contam exatamente como que é. Então o casamento é o início. O saque tem que ser planejado para se relacionar com cada consumidor de forma única e de forma 360, no canal que o consumidor deseje. E aí alguns dados bem interessantes. Todo consumidor hoje, especialmente no Brasil, ele tem que se esforçar muito para resolver o problema. Então imagine o paralelo do casamento. Vocês estão em um casamento, a pior coisa é se esforçar muito para resolver um problema. Isso desgasta demais. E a mesma coisa funciona na nossa relação com o consumidor. Quanto mais ele tiver que se esforçar para resolver o problema conosco, mais desgastada fica a nossa relação com ele. 46% dos consumidores precisam fazer muito esforço para resolver um problema. 62% tem que entrar em contato com a empresa várias vezes para ter o problema resolvido. E 51% precisa explicar o problema mais de uma vez para ter uma solução. A gente precisa resolver isso de alguma forma. Como que a gente faz para recuperar o cliente se a gente perdeu ele nessa etapa? Primeira coisa, utilizar a ferramenta para monitorar os hábitos do cliente, entender melhor ele para tentar fazer com que as reclamações sejam resolvidas de forma mais simples. E aí uma tática super legal que o Walmart aderiu no ano passado, que chama foco no cliente. Que é fazer uma ligação mais pessoal para entender como a gente pode recuperar esse cliente. No caso do Walmart, depois eu posso compartilhar o link com vocês, 90% das demandas do call center foram solucionadas no primeiro contato em 2015 por causa dessa ação. Eles colocaram toda a alta gerência, a alta diretoria do Walmart, alguns dias por semana dentro do call center, falando com o cliente, entendendo o problema e corrigindo processos. Então, geralmente o saque é colocado muito de lado das empresas e a informação que é gerada no saque não chega na alta diretoria, na presidência da empresa. Com esse tipo de movimento, levando altos executivos para atender os clientes, entender o problema deles, os processos fluem mais rápido e a gente consegue resolver uma série de problemas aí. E aí finalmente a gente casou, a gente chega na sustentação. Sustentação, a gente entende que o casamento não é uma obrigação. A gente tem que fazer a relação melhorar, dia após dia. É um trabalho constante. Temos que estar atentos sempre aos pequenos detalhes e a gente nunca pode deixar de dar atenção. Essa é uma das fases mais importantes do casamento. É onde a gente começa a ter diversos atritos. É onde a gente erra um com o outro. E aqui eu vou falar bastante sobre erro. Primeira coisa, vamos escutar bastante. Vamos ver o que o cliente tem a dizer. A gente tem que se concentrar em resolver problema. Mas a gente vai errar. Toda empresa erra, todo mundo erra. E o mais importante do erro é saber como corrigir esse erro. Então vou passar aqui, aproveito para passar uma pesquisa, que diz o que a gente faz quando a gente erra. Então essa pesquisa de 2013 é uma pesquisa americana, ela é bianual e ela faz uma pesquisa com vários consumidores. E ela pergunta assim, quantos de vocês tiveram problema no atendimento com a empresa? E aí o resultado foi o seguinte, de todo mundo que eles entrevistaram, 21% dos consumidores conseguiram resolver o seu problema no primeiro contato. A grande maioria só conseguiu resolver o seu problema depois de quatro contatos com a empresa. 20% ficaram satisfeitos com o atendimento das empresas. Ou seja, um número muito baixo. E é o pior, 36% das pessoas gritaram com atendentes e 13% xingaram os atendentes em 2013. Não sei no casamento qual é o percentual de quem xinga e grita, mas imagino que seja parecido ou um pouquinho maior. Mas o mais importante dessa pesquisa não é isso. Ela falou assim, para vocês que não foram bem atendidos ou que tiveram problemas na empresa, o que vocês querem em troca da empresa para a gente poder resolver? E aí todo mundo acha que o mais importante quando a gente erra é dar dinheiro para o cliente. Então, errei, vou te dar um cupom. Errei, vou te dar um vale. Errei, vou te dar dinheiro. 26% só quer uma compensação financeira. A grande maioria, 92%, quer que quando a empresa erre, ela dê um tratamento digno para o consumidor. O que é um tratamento digno? Garantir que o problema vai ser resolvido, uma explicação, um agradecimento, simplesmente ser ouvido ou um pedido de desculpa. Às vezes a gente está fazendo mais do que deveria com resultado inferior. Sempre que a gente erra, e aí é na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Alguém aqui quando erra, por exemplo, com o outro, dá dinheiro para compensar. Ninguém dá dinheiro. A gente pede desculpa, a gente admite o erro, a gente muda as nossas atitudes. E no final, o que o consumidor quer é isso. Ele quer que quando a gente erre, a gente peça desculpas, a gente garanta que o processo vai ser resolvido, que aquele problema não vai acontecer mais. Eu gosto de dar esse dado aqui porque eu acho que muita gente acaba agindo de forma errada quando comete um erro com o consumidor. E é isso que a gente perde o consumidor aqui nessa etapa. O que a gente tem que se perguntar e o que a gente tem que fazer? Primeiro, lembrar. Por que a gente casou com aquele consumidor mesmo? Por que a gente tem ele na nossa base? Por que ele está se relacionando com a gente se a gente erra com ele toda vez? Será que a gente está errado? Será que a gente está buscando o consumidor errado? Vamos fazer uma reflexão e pensar melhor. E correr atrás. Resolver o problema o mais rápido possível e propor o estreitamento da relação com o consumidor é fundamental. Passada a quinta etapa, a gente entra na certeza, que é a última etapa do relacionamento. A certeza é quando a gente sabe que a gente encantou, que a gente realmente está em uma relação que vai durar para sempre. Ele vai se espalhar aos quatro cantos, o casal vai contar a todo mundo como é bom estar um com o outro. E a mesma coisa aqui para o nosso exemplo de empresa. O consumidor, quando ele está na fase da certeza, ele fala bem da gente. E ele fala muito bem da gente. Como é que a gente faz aqui nessa etapa? A gente simplesmente tem que manter as boas práticas de todos os passos anteriores. atender bem, estar disponível, ter todas as ferramentas disponíveis, ter um layout bonito, fácil de acessar, e uma estratégia de atendentes muito bem treinados. Por que isso é importante? Porque as pessoas, quando elas são mal atendidas, ou quando têm uma experiência ruim, elas divulgam muito mais do que quando elas são bem atendidas ou têm uma experiência positiva. É fundamental que a gente saiba levar o consumidor até essa última etapa. E o que a gente faz se a gente perder o cliente aqui? Se a gente perder o cliente aqui nessa etapa, é o consumidor mais difícil de recuperar. Pelo simples fato que uma vez que a nossa confiança foi estabelecida e depois quebrada, dificilmente ela volta.